Vamos lá, galera. Recebi as questões de faturação, né? Estou lendo ali, a gente vai ter que dar uma fatorada nisso. Sabemos que P elevado a Q menos P elevado a menos Q sobre P elevado a Q mais P elevado a menos Q igual a R. Determine o valor de P elevado a 2Q. Beleza. Olha só. Vamos lá. Onde tem P? Vou fazer uma substituição aqui rapidinho para ver se vai ser mais rápido assim. Onde tiver P elevado a Q, vou chamar de A. Beleza? Ficar com A menos. Então, esse cara aqui, P elevado a menos Q, ele vai ser 1 sobre A. Confere, pronto, confere. Ah, Sandro, não consegui ver, não. Então, olha só. Se o expoente é negativo, eu vou inverter a base e trocar o sinal de expoente. Ficar com 1 elevado a Q é 1, P elevado a Q. Viu? Vai ficar 1 sobre A. Então, aqui, análogo aqui, uma coisa. Isso é igual a R. Aqui, eu vou fazer A vezes A, vai com A ao quadrado. A ao quadrado menos 1 sobre A. A vezes A, A ao quadrado mais 1. A ao quadrado mais 1 sobre A. É igual a R. Bom, ó. Divisão de fração. Vou repetir a primeira e buscar para o invés da segunda. Vou poder conferecer A com isso. Então, eu estou ficando com o seguinte. Estou ficando com A ao quadrado menos 1 sobre A ao quadrado mais 1. Tudo isso igual a R. Vamos explicar cruzado, beleza? Então, multiplicando cruzado, eu tenho A ao quadrado vezes R mais R. É igual a A ao quadrado menos 1. Beleza? O A ao quadrado eu vou passar para lá. Vou ficar com A ao quadrado menos A ao quadrado... Perdão. A ao quadrado vezes R... ...menos A ao quadrado é igual a menos 1 menos R. Beleza? Isolei que tem A ao quadrado de um lado e deixe que passei para o outro. Tranquilo. Então, é só. Vou colocar aqui o A ao quadrado de evidência. A ao quadrado. Multiplica R menos 1. Confere. Então, menos 1 aqui em evidência. 1 mais R sobre... Sobre ninguém ainda não. Calma. Agora, eu vou passar esse R menos 1. Dividindo. A ao quadrado é igual a menos 1 que multiplica A mais R sobre R menos 1. Ah, Sandra, não tinha essa opção, não. Olha só. Então, olha só. Menos dividido por mais vai dar menos. Então, ou... Para chegar uma opção que o aluno me falou aí... Não tinha essa na opção, mas então vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Vai ficar assim. Já. Quem é A? P elevado a Q. Então, aqui eu tenho P elevado a Q ao quadrado. Se eu múltiplo por menos 1, aqui vai ficar 1 mais R ou R mais 1. Então, 1 mais R e R mais 1 não vai alterar em nada. Menos vezes menos vai dar mais. Vai ficar mais 1 menos R. Tranquilo? Potência de uma potência. Q vezes 2, 2Q. Então, P elevado a 2Q é o que ele quer. É igual a 1 mais R sobre 1 menos R. Ou R mais 1, tanto faz. Beleza? Então, é importante que você tenha isso aqui. O R negativo no denominador, R positivo no numerador e 1 positivo em ambos. Beleza? Vamos fazer mais aí.